Música Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus O rei por nós São Miguel O rei por nós São dos anjos de Deus O rei por nós São João Batista O rei por nós São José O rei por nós São Pedro e São Paulo O rei por nós Santo André O rei por nós São João O rei por nós Santo Estevão O rei por nós Santo Inácio O rei por nós O rei por nós O rei por nós São Gregor O rei por nós Santo Agostinho Santo Agostinho O rei por nós 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 Santo Agostinho O rei por nós São João O rei por nós Santo Pablo O rei por nós Santo Agostinho São José de Antieta O rei por nós O rei por nós São Pedro e São Pedro e São Paulo O rei por nós O rei por nós Beata a luz e dos pobres Oh, trai por nós Santos mártires de nosso tempo Oh, trai por nós Todos os santos e santas de Deus Me perseguem por nós Sejam os profícios Ouvi-nos, Senhor Para que nos livre de todo o mal Ouvi-nos, Senhor Para que nos livre de todo o recado Ouvi-nos, Senhor Para que nos livre de a morte eterna Ouvi-nos, Senhor Pela vossa encarnação Ouvi-nos, Senhor Pela vossa morte e ressurreição Ouvi-nos, Senhor Ouvi-nos, Senhor Ouvi-nos, Senhor Para que nos livre de todos os pobres Ouvi-nos, Senhor Para que nos livre de todos os pobres e a verdade Ouvi-nos, Senhor Ouvi-nos, Senhor Para que nos livre de todos os pobres e a verdade Para que nos livre de todos os pobres e a verdade Ouvi-nos, Senhor Para que nos livre de todos os pobres e a verdade Ouvi-nos, Senhor Ouvi-nos, Senhor Comandar-lhe as nossas preces Pela intercessão da Santa Virgem Maria E de todos os vossos santos Para que este altar se torne o lugar Onde se realizam os maiores mistérios da salvação E o vosso povo os ofereça seus dons Manifeste os seus desejos Eleve suas presenças E expresse todos os sentimentos De sua fé e do seu amor para convosco Por Cristo nosso Senhor Amém Nós vos agradecemos, Senhor E vos bendizemos Por ter-lhes com inestável bondade Decidido Que superadas as várias figuras Se realizassem Cristo o mistério do altar Noé, segundo pai do gênero humano Baixadas as águas do dilúvio Erguei um altar E vos ofereceu um sacrifício Que aceitastes, ó Pai Qual suave perfume Renovando com o ser humano A aliança de amor Abra o nosso pai na fé Aderindo de todo o coração a vossa palavra Erguei um altar Para obtermos um sacrifício agradável Não poupando o tomado filho Isaac Também Moisés, mediador da antiga lei Edificou um altar Que aspergido com o sangue do cordeiro Prefigurava misticamente O altar da cruz Todas essas figuras Cristo as levou à realidade Pelo mistério pascal Ele, sacerdote e vítima Suspenso na árvore da cruz Entregou-se com oblação para vós, ó Pai Para assim apagar todos os pecados E estabelecer a nova e eterna aliança Convosco Por isso nós vos drogamos, Senhor Derramai a plenitude De vossa benção celeste Sobre este altar Erguido na casa do vosso povo Que se torne para sempre Dedicado ao sacrifício de Cristo E seja também a mesa do Senhor Junto da qual o vosso povo se renova Do banquete divino Seja esta pedra polida para nós Símbolo de Cristo De cujo lado aberto correram sangue e água Os sacramentos que fazem nascer a igreja Seja este altar A mesa festiva Para onde os convivas de Cristo Acorram alegres E colocando em vossas mãos Cuidados e trabalhos Se reanimem com nós Para a retomada do caminho Seja lugar de íntima comunhão E de paz convosco Em que alimentados Com o corpo e o sangue Do vosso filho Imbuído do seu Espírito Cresçam no amor Seja fonte de unidade Da igreja E de concórdia Dos irmãos e irmãs Reunidos os fiéis Junto dele Bebam dessa fonte O Espírito da mútua caridade Seja o centro do nosso louvor E da ação de graças Até chegarmos jubilosos Aos tabernáculos eternos Onde com Cristo sumo Sacerdote Altar vivo Vos ofereceremos O perene sacrifício De louvor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 Suba até vós nossa oração Senhor Qual o incenso diante de vossa paz E assim como esta casa suavemente perfumada Também a vossa igreja faça sentir a fragrância de Cristo Amém Música 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Seja bom Senhor por Deus